Olá, nossa querida Monta das Gambeleiras. Ontem eu tive uma importante reunião com o prefeito Jailton Félix e com alguns do seu secretariado, onde na ocasião nós discutimos a questão do meu futuro político, a questão do meu partido político. E tudo indica, né, conversamos, tudo indica que eu irei me filiar ou ao PSDB 45, ou eu irei me filiar ao PP, Partido Progressista 11. Então a gente, vamos sentar para definir qual partido político que eu irei me filiar, tá certo? Na reunião também tratamos de assuntos de fundamental importância para a população de Monta das Gambeleiras. Tratei com o prefeito sobre a questão dos requerimentos, dos projetos que serão de fundamental importância para o desenvolvimento de Monta das Gambeleiras. Um abraço a todos e fiquem com Deus e eu irei manter vocês informados. Um abraço.